O treino tá ficando pesado, bicho. E se você não me segue lá no Instagram, você tá perdendo. Então, assiste esse vídeo e depois a gente se encontra lá. O Real Madrid, como nós sabemos, é o time mais rico do mundo. E também, devido a sua grande história, pra muitos, ele é considerado o maior time do planeta. Assim, a maioria dos jogadores sonham em vestir essa caminhada. Mas, sempre existem as exceções. Então, eu vou te mostrar 5 craques que rejeitaram jogar no grande Real Madrid. Número 5, Marco Verratti. O italiano Marco Verratti, que em 2018 está com 25 anos. E é um dos meio-campistas mais desejados pelos clubes europeus. Em 2016, ele, que já estava no Paris Saint-Germain e que tinha 23 anos, disse não ao Real Madrid e preferiu ficar no Paris Saint-Germain. Ele disse o seguinte sobre o assunto. Fiquei contente em saber que uma equipe como o Real Madrid está interessada em mim. Mas, tomei a decisão de ganhar títulos pelo Paris. Quero ganhar algo importante aqui. Enquanto não ganhamos a Champions, quero ficar aqui. Esse é o objetivo que fixei. Assim, Marco Verratti rejeitou o grande Real Madrid para tentar conquistar a Champions pelo Paris Saint-Germain. Número 4, Paul Pogba. O grande Pogba, em 2016, quando estava na Juventus, jogando muita e muita bola e ganhando quase tudo pela Itália, era o cara da vez para os grandes da Europa. Assim, o Manchester United e o Real Madrid entraram de vez na briga para tentar contratar o jogador. Mas você não sabe, o Pogba jogou muito tempo nas categorias de base do Manchester. E, na verdade, ele subiu para o profissional jogando no Manchester. E, assim, ele considera o Manchester a sua verdadeira casa. E isso pesou muito na sua escolha. Veja o que ele disse agora em 2018, quando perguntado sobre por que ele rejeitou o Real. Para ser honesto, o Real Madrid veio até mim e eu estava pensando em ir para lá. Mas eu estava pensando em vir para o Manchester também. Sempre senti o meu coração. E o meu coração me disse para voltar para cá. Não sei o motivo, mas eu não sabia o que iria acontecer. Mas eu fiz isso e não me arrependo. Nunca me arrependo da minha escolha. Assim, Paul Pogba decidiu rejeitar o Real Madrid e ir para o grande Manchester United. Número 3, Steven Gerrard. O grande jogador inglês que fez história no Liverpool, jogando a carreira inteira dele no clube, também rejeitou o Real Madrid. E isso aconteceu quando José Mourinho estava no Real. Ou seja, mais ou menos ali em 2010. Mourinho sempre foi um grande admirador de Steven Gerrard e queria contar com o jogador em sua equipe. Mas o inglês rejeitou o Mourinho e o Real Madrid. Veja o que ele disse sobre o assunto. Não sei se algum dia me arrependerei por não ter colocado outros desafios para mim mesmo. Por não ter tentado uma mudança de áreas. Mas tenho certeza de que teria me arrependido mais se tivesse deixado o clube que amo. Vejo muitos jogadores que são sondados por grandes clubes e fazem verdadeiras guerras internas às equipes onde estão para conseguirem sair. Mas eu nunca fui assim e reitero, não era para ter acontecido. Gerrard realmente é um grande exemplo de jogador que amava de verdade o seu time. O Neymar, bicho, rejeitou o Real Madrid não apenas uma vez, mas duas vezes. A primeira vez aconteceu em 2005, quando ele foi visitar o Real. E obviamente ele foi visitar e ao mesmo tempo ele jogou com a molecada do infantil. E obviamente os caras do Real ficaram impressionados com o seu futebol e quiseram ficar com o Neymar. Mas o garoto Neymar preferiu rejeitar a oportunidade de crescer nas categorias de base do Real. E segundo ele mesmo disse, ele não estava tranquilo, não estava preparado para deixar o Brasil tão cedo. E a segunda vez que ele rejeitou o Real foi quando ele saiu do Santos e foi para o Barcelona. Quando ele estava no Santos, ele tinha duas propostas na mesa. Uma do Barça e a outra do Real. E como nós sabemos, ele acabou escolhendo o Barça, pois segundo ele, ele sempre teve o sonho de jogar com a camisa do Barcelona. Número 1, Totti. O grande italiano Francesco Totti, que assim como Steven Gerrard, também honrou até o último momento de sua carreira, o time que verdadeiramente amou, pela temporada 2003 e 2004, o Real Madrid quis levar Totti. E o Totti bicho no Real iria ganhar muito mais do que ele estava ganhando na Roma. Mas seu amor pelo clube falou mais alto. Veja o que ele disse sobre o assunto. Nunca pensei em dinheiro, tinha 26 anos quando o Real me quis. Iria ganhar o dobro, mas sempre quis vestir essa camisa. E nada vai fazer ou deixar a Roma. Foi uma escolha de coração e por isso quero um pouco de respeito. Realmente, a carreira do Totti demonstra o amor que ele teve pela Roma, bicho. Esse cara é um dos poucos caras que realmente podem beijar o escudo de um time. Ele realmente amou a Roma até o último suspiro de sua carreira.